Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Aê, pega a visão, J6 shake É outra parada que deu, é só áudio pornográfico Sai molhado, entra seco, sai molhado, entra seco Sai molhado, é nesse vai e vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse vai e vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse vai e vem Se eu engravidar a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Quer escutar a busca boa vai onde? Youtube, não tem jeito J.C. Shake Então melhor Entra seco, sai molhado, entra seco Sai molhado, entra seco Sai molhado, é nesse vai e vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse vai e vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse vai e vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem